Olá amigos e clientes, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar com você que já adquiriu seu lote, você que tem o sonho de construir. Você paga a parcela e ela aumenta todo mês pouco? Então, hoje eu tenho uma novidade. Nós vamos quitar o seu terreno e vamos construir a sua casa do modo que você sonha, desde o planejamento até a alvenaria, o seu piso, tudo que você tem sonho, nós vamos colocar dentro da sua casa. Em um financiamento, você vai pagar o seu terreno e a sua casa. Chegou a hora de construir e eu tenho uma novidade muito melhor. Se hoje, durante essa semana, até sexta-feira, você nos contatar, você terá 30% na documentação de desconto. Entre em contato conosco, não perca essa oportunidade, hein? Contate-nos com os telefones abaixo e vamos realizar o seu sonho. Construtor União, você sonha, nós realizamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri